Que me dera certo Alguma coisa importante em sua vida Quem sabe sua roupa preferida Ou tudo que te deixe comovida Quem me dera certo A paz e a emoção do seu viver Assim eu estaria em você Sentindo o gosto bom do seu prazer Quem me dera certo O sol que ilumina seu caminho Queimar a sua pele de fã Sim, fazer você suar com meu carvalor Quem me dera certo A chuva pra molhar seu corpo inteiro Ou será sua cama ou travesseiro Só pra me sentir o seu amor Quem me dera certo Alguma coisa importante em sua vida Quem sabe sua roupa preferida Ou tudo que te deixe comovida Quem me dera certo A paz e a emoção do seu viver A paz e a emoção do seu viver Assim eu estaria em você Sentindo a paz e a emoção do seu viver Pinteiro Ao ser a sua cama ou travesseiro Só pra me sentir o seu amor A paz e a emoção do seu viver A paz e a emoção do seu viver